Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer no momento aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito da verdadeira PCP caçadora de javali. Tá aqui, PCP caçadora de javali 9 milímetros. Pessoal, vou falar umas curiosidades aqui para vocês, vocês vão gostar. A gente tem muitos clientes, graças a Deus a gente tem uns clientes muito bacanas, bacana demais. São clientes fiéis, clientes que sempre compram com a gente. E depois que a gente começou a vender a PCP caçadora em kit, todo mundo está fazendo suas modificações, deixando cada vez mais show de bola. Essa aqui eu montei para mim, mas o pessoal está montando da maneira que eles querem, do jeito que eles querem, no gosto deles. Então a minha, como que eu montei? Cilindro grande de 500cc, válvula de alto fluxo e a caçadora tem uma vantagem, que ela também tem uma regulagem de potência aqui. Cano raiado de 12 polegadas, esse cano raiado é um espetáculo. E o supressor sobre cano? A maioria tem optado por supressor de ponta de cano. Não tem problema, tem um supressor de ponta de cano aqui também. Essa arma, nessa configuração, se você der pressão aqui na mola, com chumbo de 100 grains, ela atinge incríveis 170 joules com cano de 12 polegadas. E o pessoal tem utilizado ela para fazer abate de javali. Eles configuram do jeito que eles querem, na maneira que eles querem, tem ficado uma mais linda que a outra, uma melhor que a outra. Então pessoal, fiquem com os vídeos aí do abate deles, da verdadeira PCP caçadora de javali. Tá aqui. Sempre falei que essa arma é uma arma de abate, sempre falei que é uma arma de fácil transporte e que sim, ela faz abates muito bem, muito, muito bem. Então fiquem com os vídeos aí, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.